O Hiper Sorting chegou para trazer prêmios incríveis aqui para a região de Ponta Grossa e Campos Gerais. No próximo domingo, você concorre a R$ 5.000 no primeiro, segundo e terceiro prêmios e um polo mais R$ 2.000 no quarto prêmio. Imaginou você com esse polo e R$ 2.000 no bolso? Uau! E pelo Super Giro da Sorte, são mais 20 sorteios de R$ 1.000. Para participar é fácil. Passe um ponto de venda e garanta seu título. Comprando Hiper Sorting e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, capemiza, capitalização. R$ 1.000 no quarto prêmio.